Vilcione Goronci, de 21 anos, estava hospitalizado no Hospital Regional em Francisco Beltrão desde o dia 3 de agosto. Ele não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu na noite do último sábado, após 14 dias internado. O acidente foi perto das 13h30 da madrugada na PR886, em Santa Isabel do Oeste. Envolveu um carro e duas motocicletas. Um dos motociclistas, Marcos José de Souza Bueno, de 19 anos, morreu no local. A polícia investiga a causa do acidente. Vilcione foi velado na Capela São Nicolau e sepultado nesta segunda-feira, no cemitério Jardim Nossa Senhora Aparecida, em Ampere.